A independência hoje está lutada e não podia ser diferente, pois hoje nós vamos acompanhar a venda discográfica do cantor que arrasta multidões, o estado maior do Kuduro, Gelson Mendes, mais conhecido como Nagrelha e o portal de notícias 5x não podia perder este momento. E vamos levar para Cispar, que gostem. Então a disposição está boa? A disposição está muito boa, graças a Deus, haver mais um vencedor no estilo Kuduro, apesar que não é um estilo que o nosso país ainda sofre muito tabu, mas a gente tem trabalhado em prol disso, para mostrar sempre aquilo que a gente sabe fazer, que é o Kuduro. Aqui dirá as 6 horas da manhã. Quais são as tuas expectativas? Concentra o álbum. Concentra o álbum. Eu comprei o álbum do Nagrelha para adquirir, então eu espero o balcão do Nagrelha, como eu disse sempre, nos acostumamos assim. Então dessa vez temos o Arquiteto da Paz. Conseguiste optar o teu álbum? Graças a Deus consegui autografar o disco. Foi muito difícil? Foi muito difícil. Já estás aqui há muito tempo então? Não, até que cheguei lá para as 12 horas. Já conseguimos, está aqui autografado, é papá Osalí quem autografou. Como é que é trabalhar com ele? Trabalhar com o Nagrelha é bom, o Nagrelha é um bom cantor para mim. E tenho tudo de agrado para dar para o Nagrelha hoje. Danças novas, toques novos que eu inventei, puto longo dos lamba. Já conseguiste aderir à obra discográfica do Nagrelha? E até agora, o que estás a achar? É para tu achar uma bela venda, mas uma força para o Kuduro. Vamos aqui apoiar o meu afilhado, Gelson Caio Mendes, Nagrelha, por todo o trabalho que ele tem estado a fazer e tem feito até aqui este grande projeto que eu tive presente, testemunhei o começo. Então a exposição está boa? Está, está boa, se bem que estou cansado, mas está boa. Até agora, tu vai gostar da aderência? Muita, muita, muita. Estou a gostar demais, demais. E já estavas à espera? Já. Tens alguma mensagem a deixar de especial para o Nagrelha? A mensagem especial que eu tenho a deixar para o Nagrelha é que continue com o Kuduro, não deixa o Kuduro. Que vamos até além com o Kuduro, com o nosso Kuduro, com o nosso estilo Kuduro, que está em crise, mas estamos a levantar. E o que é que esta obra discográfica reserva, em especial, em relação às outras que já lançaste? Essa é o Nagrelha de sempre, o Nagrelha original, mas com uma batalha muito, muito, muito louvável, né? Estou muito agradecido pelo jeito que o povo esperou por este álbum. Foi um álbum em que eu lutei muito para trabalhar, mostrando que estou a sol. Então, só tenho que agradecer os meus fãs, que estão sempre aí comigo, e me dão certeza que devo continuar até 2030. E pode deixar uma mensagem especial para eles? É que sem vocês não seria o Nagrelha, né? Sem vocês, jamais esse álbum poderia sair, jamais teria a ideia de autografar o arquiteto da paz. Sem vocês, eu fico, reparto, estou emocionado como povo. Assim foi a venda e sessão do autógrafo do estado maior do Kuduro na Nagrelha. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Seja 5 estrelas, seja a nossa notícia. Eu também estou com o portal 5 estrelas, falou e disse, arquiteto da paz.